Você já conhece a Pastelos? Aqui você encontra os melhores pastéis da nossa região, né Clara? É isso aí, Tamara. Sem contar com os nossos pratos executivos, porções, pastéis doze e a nossa tradicional fogaz. É, e não para por aí não, porque aqui tem um espaço exclusivo pra você que é fumante. Ah, eu já quero aproveitar pra convidar a todos pra experimentar nosso chopp de vinho 100% uva. É isso, gente, é Pastelos. Vem conferir.